Caro irmão, presidente Nandô, e bom dia a todos os irmãos, em especial o meu e outro irmão, Manuel Júnior, que muito o aprecio. Eu estou aqui sem saber onde estou. Realmente, se esse orçamento que estamos a aprovar destina-se a quem? Porque tudo que nós aprovamos aqui, se não beneficiar o povo, aquele indígena, para mim não serve. Meu irmão Nandô, o povo tem fome, o povo está isolado, o povo não é esse Makutankondo com fato e gravata que estamos aqui, até vergonhoso. Todas as comunas rurais de Angola, repito, comunas rurais, transformaram-se em ilhas. Não tem acesso, estão isolados. Digo que não beneficia isto porque nem comércio tem, nem cantina dos mamadus tem, nem o peixe chega lá, nem o sal e chega, o povo só conta com a sua mandioca que saca a sua fuma de bombom de milho, sem o ver. E mesmo a mandioca está apodrecer, tem uma doença qualquer que está a afetar esses produtos. Eu ouvi dizer que o presidente João Lourenço Jotalo, outro irmão, está em Mananche, ali onde está, estão a enganar, devia abandonar um pouco o asfalto para visitar uma das aldeias. Vai de carro e se for necessário, dorme lá. Ele vai visitar hoje empreendimento, não sei o que, tem biocomo e Mananche para produzir açúcar. Chega às aldeias de Mananche, nem sabe o que é isso, o açúcar, o que é isso, o biocomo. Não, aquilo não serve para o povo, o povo não tem nada, nada, chega lá, nada. Presidente, nem acesso tem. Ultimamente houve óbito no Noque para ser enterrado no Lufico. No Noque a Lufico, umas 30 ou 40, 60 quilômetros, o óbito fez dois dias a caminho e não chegou ao destino, foi enterrado em Baza Kiunga. Outro óbito que saiu de Luanda, chegou a Tomboco, entrou para ir a um vuma, umas 30 quilômetros quanto, dois dias. É só para ver o que é isso. Durante o tempo de chuva, os rios todos inundados cheios, mas o povo sem água para beber e no tempo seco não há pontes, não há nada. E mesmo nas cidades, a cidade tem a parte do asfalto e parte do povo tipo apartheid. Vai nesses bairros periféricos, não tem nada, absolutamente nada. Os hospitais não têm remédio. Encontrei uma prima doente. Vai ao hospital, a água com a bolua, a casinha, quando chega lá demora tanto e no fim receita, não tem dinheiro, não tem nada, 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 os nossos hospitais. Faleceu a minha irmã, chegamos à casa mortuária, Os trabalhadores a reclamar estão há um ano e meio sem salário. No entanto, sempre aprovamos aqui as verbas, o orçamento para a saúde. Nesta saúde inclui o pessoal. O pessoal não é pago. Então, a minha sugestão para o povo beneficiar disto, pelo menos instaurar um subsídio nas receitas do petróleo para o povo. Desde que uma mulher está grávida, o bebê é registrado da nascença e tem direito a qualquer coisa, como fazia a cadáver. Tanto nas receitas do petróleo, como dos minérios, como diamantes. O petróleo sai de cabine da Isair, o hospital da clínica Girasol está aqui. Quem vai lá? Eu, até Macutancondo, vou a hospitais públicos. O diamante está nas lundas, o hospital da clínica da Indiama e Luanda. O povo não está beneficiado disso. Por isso, esse orçamento é para nós, os assimilados, é para o asfalto, não é para o povo. O povo está abandonado, o povo é ignorado. Tudo o que estamos a fazer só vale para nós e não vale para o povo angolano que está totalmente abandonado e na miséria. Muito obrigado.